O monjo Gadiel vai desbloquear os seus caminhos e trazer riquezas, protegendo contra tudo e contra todos. Ninguém mais fechará os seus caminhos. E sempre que você precisar dele, repita o nome dele por três vezes. Eu invoco-te, Gadiel. 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 Para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e misericórdia, saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria, saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria, saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria, saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que, com o teu poder e sabedoria, ponhas um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria, saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me o mal, recaia o mal sobre eles mil vezes. Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras, Re, Iot, E, Val, Are, Zal. Eu estou agora, sobre a tua proteção, e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos, por Exua Emmanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.